Aqui ao vivo, aqui com a missão aqui, aqui é Severino Missionário, um sítio muito abençoado aqui no bairro de Santa Casa, em Mirueira. Eu terminei um culto abençoado, resolvi fazer uma visitinha à dirigente de oração dessa igreja aqui, que funciona aqui, essa igrejinha aqui, que funciona aqui nas terças-feiras. Venha com a sua família visitar o Sítio de Oração. É uma bênção aqui nas terças-feiras, à tarde, aqui na Mirueira, Santa Casa. É uma bênção aqui, essa árvore aqui, esse sítio abençoado aqui, onde você realmente vai buscar a Deus, vai sentir a presença de Deus no seu coração, e com certeza vai dar lugar a Deus, porque aqui em Santa Casa é tempo de buscar, é tempo de você adorar a Deus. Estou aqui na frente da igreja, onde tem culto aqui, está vendo a igreja aqui? Você vem comigo aqui, está vendo aqui, está vendo aqui, essa igreja azul aqui, tem culto aqui na terça-feira. Aqui é o missionário Severino, que vos fala aqui, está convidando vocês para comparecer aqui, eu vou colocar os óculos em Santa Casa aqui, na terça-feira aqui, está dirigindo em março, sob o comando de Deus. Deus ama sua filha aqui, nesse sítio gostoso, a igreja da câmara, abençoada aqui, nesses matos tremendos aqui, no meio dos matos tem uma congregação, Deus opera, faz milagre, batiza com o Espírito Santo, se revela, faz a obra completa. Então, todas as terças, a partir das duas às quatro, grande ciclo de oração avivado aqui, na Mirueira, em Santa Casa. Então, você que vai me ver pela internet, aqui que eu vos falo é o missionário Severino, André. Então, você vai ver aí essa missão de Deus aqui, no bairro de Mirueira, em Santa Casa. Desde para a tua meditação, Filipense 1 e 6, aquele que começou a boa obra, vai concluir em Jesus Cristo. Paz para todo e aqui está o ciclo de oração, aqui nessa igreja aqui, no bairro de Santa Casa, na terça-feira, na ladeira do Ronca, às duas da tarde. Paz para todo. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos.